O meu negão quer me fazer uma surpresa. Você sabe como que a criança, né? Se movimenta. Então eu vou gravar aqui a surpresa que ele quer me fazer. Bora lá. Você sabe como que é isso, né? Bom demais criança em casa. Que criança é sempre energia boa. Ela tá chegando, ó. Oi. Oi. Feliz aniversário. Pra mim, filho? Obrigado. Me ajuda a abrir aqui? Ó, o que eu ganhei, gente? Abre aqui pro pai. Esse é o meu. A criança também quer me fazer uma surpresa. Aaaaaah.